Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar, DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar, DJ, DJ, DJ Tudo que cê fez e as coisas que eu fiz Agora é minha vez, já não sou mais tão feliz É o Rafael que começa, é 4x4 Um minuto e meio, DJ Um minuto e meio, 4x4, é com você Rafael, tá na casa Tchau, cara Salve, salve, Danchi Satisfação, primeira vez na casa, certo? Pro bagulho ficar pesado, vem todo mundo assim, ó 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 E quem e não vai, vai morrer Vai morrer, e vai matar Vai morrer, e vai morrer Vai morrer, e vai matar Eu quero ver, quero ver SANE DE 1, 2, 1, 2, 1 GOKER Mata você com toque de requite Eu só vou mandar pra rima que o sangue dele vem de frente Não vai ter erro tá sabendo que eu topo Não é questão de gole pra você, acabou seu copo Vai matar ou morrer sem papo torto? Tuas opções, vai morrer ou vai ser morto? Aí meu mano, é só tu escolher, tá ligado maluquinho aqui? Eu boto pra fuder Eu posso escolher e eu vou falar Posso escolher se eu morrer, não é você que vai matar Tá de graça, não é sujeito homem, se garante com ameaça Ah, mas aí, essa é a postura, eu não preciso te matar Eu gosto muito da tortura Aí meu mano, não sei se tá entendendo Eu não preciso te matar, o que eu quero é te ver sofrendo Cê gosta da tortura, tudo bem Cê gosta da tortura? Com o Bolsonaro também Olha só nesse caminho, Bolsonaro e pute-pou Que pra mim é igualzinho Ah meu mano, se é ajoelho, Bolsonaro Eu tô a rima mais fake que a facada dele Aí madido, quer bater de frente comigo Tu vai ficar fodido Tá bem suave e não tem problema Só que eu já mando pra você aqui nesse tema Só que tá suave, aqui se assemelhe E você é mais corrupto do que a família dele Ah, a família dele? Aí meu mano, espero que tu se ajoelhe Nem adianta vir falar de Bolsonaro Eu acabo com a tua rima e piso no teu tênis caro Vai pisar no meu tênis? Pra quê? Porque cê não tem procedência Só que agora a diferença é mentiroso Vai pisar no tênis porque você o filha tá puto e virjoso Ah, invejoso Mano, tá ligado aí? Tu quer falar de mozo? Bagulho é muito doido, então espera Se prepara Eu piso no teu tênis Depois piso na tua cara BATPOK, REFELL BATPOK, REFELL Barulho para quem gostou mais da rima do REFELL BARULHO PARA QUER GOSTOU MAIS DA RIMA DO BATPOK BATPOK REFELL Hum... 20 Flatomb que o carro segue e passa por cima, c**** Ô,Ô... Sé que lá de cima tá nos vendo rimar DJ AHAHA DJ AHA E eu sei que lá de cima tá nos vendo rimar DJ AHA DJ Ai meu mano o destino é cruel, traz o DJ a rádio e volta e leva o reféu Ae, só eu já falei uma vez, mas ai meu mano, por favor para de insensatez Se você já falou uma vez nessa vida, se já uma falou uma vez Você repete que sua rima é repetida, se fala a mesma fita que é notório Eu faço rima de face style e ele de repertório Repertório, meu rap é verdadeiro enquanto o seu é ilusório Tu ainda quer falar mano de batida? Tá ligado mano que essa porra é minha vida Essa porra é sua vida, tudo bem sem problema Se é sua vida você morre e ela não valia a pena Tá foda, tá moral, manda rima de suporte que esse é normal A rima de suporte, pra você poder entender meu mano que você está sem sorte Se essa porra for tua vida, tu tá fudido, não vai arrumar nenhum prato de comida Pra você rap é comida, pra mim rap é superação e lição de vida A rima de suporte, pra você rap é uma fudida, não vai arrumar nenhum prato de comida A rima de suporte, pra você rap é uma fudida, não vai arrumar nenhum prato de comida Ah mano, tu tá brincando, pera aí cara eu nem tô te procurando Eu não tô citando o nome do meu filho, o mic é uma arma mano eu aperto o gatilho Aperto o gatilho e eu te ataco, aperto o gatilho porque seu psicológico é fraco Louco, tá suave mesmo na tortura, eu não puxo, eu atinjo na palavra com postura anotação Quem deve Bow���suma come assim então Eu aprendi a ter postura e ser sujeito homem Não citar minha família pra ter força no microfone Precisa entender que não dá falha Garanta seu próprio nome pra sustentar sua batalha Ah, isso é papo de arrogância Você é pequeno na humildade, gigante na ignorância Mas mano, por isso que eu te explico, tá ligado? Que eu faço essa porra aqui, me dente frio Eu sou pequeno de ego, gigante de alma Só que eu sou mais gigantesco pra te bater com calma Olha só, meu, tá bem longe Pra te bater com força de talibã, eu sou longe Ah, mano, me bater com calma Por isso que eu digo, mano, que agora eu dou um trauma Eu dou um trauma tipo uma arma Aí agora tem que bater de frente com o próprio carma Você vê que tem que falar de arma por todo o tempo Arma de pistola, você não tem sofrimento O bagulho agora pode crer Na caneta por tortura de palavras te garante mais poder Ah, mano, tá ligado? Eu sou correrito, é de São Paulo, RJ Eu vejo isso todo dia Tá ligado? Eu acordo e vejo um fuzil humano na frente da minha casa Na moral, na moral Você vê um fuzil na sua vida Só que não ganha batalha que teve a vida mais sofrida Puta, a diferença desenrola Caneta ou uma arma? Qual que é a sua escola? Ah, mano, por isso eu digo, eu tenho suporte E agora eu digo que acabo com a tua sorte Eu causo tua morte Esse cara vai no baile e fala Ali, meu Deus, uma arma, ele tem forte É por isso que ele rima em braile Você tem suporte Eu tenho freestyle É improvisada Ele só sempre manda rima decorada Ah, o que adianta o freestyle? Se caga na calça quando vai no baile Repito Mano, tá ligado? Por isso que eu digo tudo que acredito Puta que pariu, meu parceiro Aí fica bom de apresentar a batalha Barulho para quem gostou mais da rima do Reféu Barulho para o Bandpong Barulho em mão pro alto, Bandpong Barulho em mão pro alto pro Reféu Bandpong para a próxima Reféu, máxima satisfação de receber A gente já tá em casa sempre Ae, meu silêncio era pra mim Tá falando algum vazio agora Só que, mano, antes de qualquer coisa Agradecer, mano, ao Godfuck pela batalha Agradecer ao Gaspari que convidou A todo mundo que veio É só um papo mesmo do MC que vem de São Paulo Que acompanha a batalha de Mocota E vê essa batalha aqui como grande referência Hoje eu realizei uma meta das minhas de freestyle, tá ligado? Então, mano, ganhar no papo mesmo Sem demagogia É uma parte, tá ligado? Todos os caras chamarem a gente Poder vir batalhar aqui é muito leuco Satisfação, tanque, por conhecer essa batalha de perto Volta aqui até o final E é isso, família Tamo junto Que a batalha seja muito foda Vocês é zica, tá ligado? Valeu! Tamo junto De convida de palavras Senhoras e senhores Aí, namorado Só dar um papo mesmo Aí, eu rimando aqui agora Eu senti a energia do bagulho mesmo Batalha do tanque Das antiga Pau, o bagulho tá de verdade Voltou Era essa energia que eu tava com saudade Papo reto Batalha do tanque, porra! Valeu! Valeu! Tchau